Olá a todos, sou o Vítor Bezugo e sou novamente candidato do Partido Socialista à Junta de Freguesia de Beringel. O período pandémico que atravessamos, em que nós autarcas de Junta de Freguesia temos que ser os primeiros a levar esperança às nossas populações, pesou na minha decisão de recandidatar. Queremos continuar a apoiar e a cuidar dos nossos idosos e a realizar os sonhos dos nossos jovens e das nossas crianças. Apresento-vos agora, resumidamente, as principais propostas para o nosso próximo mandato. Queremos continuar a assegurar a deslocação de reformados e pensionistas aos serviços de saúde através da carrinha que adquiremos para a Junta de Freguesia, quando cá chegamos. Queremos também garantir a continuação do gabinete de encaminhamento social. Queremos dinamizar e apoiar as atividades da Academia de Saúde e Bem-Estar, como até aqui temos feito. Sensibilizar as entidades competentes para a necessidade da criação de um centro de dia na nossa freguesia, que é fundamental. Fomentar o apoio à natalidade com a oferta de um cabaz do bebê. Queremos também apoiar as associações de Brinjel no âmbito das suas atividades. Promover o sensitivismo também por parte dos mais jovens, de forma a melhorar a sua interação com o meio local através da criação de uma associação de jovens. Queremos continuar a dinamizar o Centro Cultural de Brinjel como polo cultural, com espaço de internet, biblioteca, artes decorativas e disposições. Queremos construir um ringue polidesportivo no Parque da Vila, de forma a estimular a atividade física nos mais novos. Iremos continuar a promover os sabores no barro, juntamente com a olaria, a gastronomia, o cante e as alcâncoras. Vamos continuar a sensibilizar o município para requalificar o espaço do lavador e para a constante limpeza do nosso rio Galego. Iremos fomentar a criação de um espaço de caravanismo junto à Albufeira do Pisão. Vamos também criar um cais embarcador junto à Fonte Santo para a prática de esportes náuticos e lazer na Albufeira do Pisão. Iremos criar um lugar para carregamentos de carros elétricos. Vamos também continuar a promover Brinjel no exterior, de forma a receber a visita de turistas e de novos habitantes, de forma a combater o envelhecimento populacional. Estas são, assim, algumas das nossas propostas. Pelos quatro anos que passaram, pelo trabalho até aqui realizado, acreditamos, e sei que também acreditam, que seremos a melhor opção para gerir os destinos de Brinjel. Assim, apelamos que no próximo dia 26 de setembro vote no Partido Socialista. Vote em Brinjel a nossa paixão. Contamos com o vosso voto. Viva Brinjel!